Como é que vai dar o toque na M&T agora? A mulher do Júnior Deixa ela de boa, pode ir tranquila Carretona aí Vai embora a carreta Agora é o Júnior de garupa e a mulher no toque No toque da boneca E a de trezentinha, já dei pau XRE já XRE já tomou pau Esqueci até o nome dela aí mano, da mulher do Júnior Aí toca cachorro Aí é das antigas aí ó Aí prevalece fi Tá pensando o que mano? A mulher responsa Cadê a XRE? Cadê a XRE? Fala pra trás Vamos filmar o rolê dela aí Primeiro rolê dela numa moto de alta cilindrada né? Segurar pra ela passar pra cá Deixa ela ir de boa Sem deixar ela nervosa Aí a gente vai só filmando aí E a gente vai só filmando aí E ela no toque da máquina Estamos aqui nas estradas de... Sentido imigrante Olha lá, sentido imigrante Alguém saindo de 20 horas né? Sentido imigrante E ela vai no toque aqui Deixa ela passar pra cá Pode vir Sem andar a entrada do Júnior O celular dele aqui meio Já apagou o bagulho Sai da onde vai a gente filmar aí O rolêzinho Você é louco O cara da carreta fica desfilando mano O cara só anda milhão Carreteira é foda cachorro O bagulho fica só jogando pedra XRzinha Aí nós zoa pra caralho mano Mas é da hora cachorro Que vale a humildade mano Ainda queria dar uma tocada aí no MT ó Tá dando uma acelerada Tocando bem mano Faltinho Lá encostada aí pra nós filmar o rolê dela aí né As paisagens da hora né mano As paisagens top aí mano Bem legal Macha na boneca Macha se dá uma carreta pega nós aí Vai tocar no bagulho Vai tocar no bagulho Pontinho vai daquele jeito aí ó Quero ver o cara ter essa humildade aí família Nós tem cachorro Enquanto nós trincar junto o cara é humilde Nós é humilde também mano É humildade em cima de humildade É humildade Só contalecendo Aqui não pega não Não pega não Não pega não Tô filmando Fico mal ó Fico mal ó Fico mal ó Fico mal ó Ai, caralho Ô, Júnior, só faltou empinar o bumbum, caralho Esse Júnior é uma onda Mas ela toca mesmo, dá uma olhada dele aí, ó Já vi ela tocando na CB300 vários rolês E hoje tá aí, ó Naquele naipe aí na MT, aí, ó Me apresentando, é isso aí, família Vamos jogar